Aí a bola solta aqui pelo lado direito, o Bahia já busca o primeiro ataque. Boa e fera de bola, o Bahia já tem a primeira chance! Gol! O do Bahia! Zé Roberto, número 11! Comecinho de jogo! Só o Bahia trocou passes, o Bahia teve a pós-tebola. Bora, Bahia! O tricolor de aço abre o placar e o Orlando no primeiro ataque. Recebeu o lançamento Zé Roberto, tocou a bola pura entre as pernas de Joe Bendick. Vamos ver a cobrança do escanteio, o Kaká levantou na segunda trave, o toque de cabeça! Gol! O do Orlando! Heinz, camisa número 3! Tocou de cabeça! Depois da cobrança de escanteio, o Kaká levantou, mandou a bola lá na segunda trave. O Marcelo Lomba saiu no gol e não alcançou. Veja só! Deixa a bola passar. Fazendo o passe, Pedro Ribeiro abrindo para o Brack Shea. Fez o lançamento X, boa bola! Posição legal do Larry, tocou na saída do Lomba! Jogou para fora! Passe do X. A bola chegou no Pedro Ribeiro, lá vem o Orlando de novo. Rolou para o Larry! Aí Molino, boa bola para o Kaká! Posição legal, Kaká! Jogou para fora com o desvio do Lomba! Lembrando para você que o Bahia abriu o placar logo no primeiro minuto com o Zé Roberto. Depois o Reines empatou. Olha o Orlando chegando, tentando o gol da virada. Defendeu o Marcelo Lomba! Olha a bola que passou, tem a chance! Bateu para fora, Cristiano! Vai para a cobrança, o Kaká levantou para a área, tem o toque! Do... O do Orlando City! De novo o Reines! De novo o Luiz Cantenho, cobrado pelo Kaká! E com dois gols do zagueiro, o Orlando vira o jogo para cima do Bahia! Subiu, escorou... A chegada é boa, a posição é legal, aumenta no cruzamento! Tirou o Dedé e o rebote do Larry! Jogou para fora! Lá vai o Kaká! Levantou na segunda trave! Gol! O do Orlando City! De novo! Escanteio do Kaká! Gol de Reines! E assim o Orlando faz 3x1 sobre o Bahia! Eu falava, escanteio mortal do Kaká! E olha só, o Reines, ele escapa até do agarrão ali! Ele sempre vai ser Kaká, né? Vem a bola lá para dentro da área, Larry! Chutou no Kaká! Triga-morte! Pumba para o gol! Gol! O do Orlando City! E agora é de Pedro Ribeiro! Festa do torcedor do Orlando! O Orlando vai agora, conseguindo uma goleada sobre o Bahia! E olha só, o tamanho da percussão ali na torcida do Orlando City! Primeiro chute do Larry! Explodindo o Kaká! Se atrapalhou todo o Tinga! Está montando o time! Vamos ver a cobrança do Kaká! Mando para a área! Não é possível! Ele de novo! Reines! Camisa número 3! Não foi agora no escanteio! Mas foi na cobrança de falta! Foi na batida de bola do Kaká! O Kaká levanta para a área! Quem faz o gol de cabeça? Reines! Mas desse jeito, com essa facilidade, eu achei difícil de explicar! Olha o Inter levantou! Kaká! Tentou a penalização que está faltando no Kaká, né? Olha o rebote por cobertura! Gol! O do Orlando City! Seren! Camisa 17! E acaba fazendo um golaço por cobertura! No gol que não saiu do Kaká! Kaká que está jogando demais! Só não está balançando a rede! Veja só! O Inter lançou! O Kaká fechou! Xi'an salvou o Bahia! Mas foi por pouco tempo! Porque logo na sequência, falhou feio o Reiner! Sem rebote! Juninho arrisca de longe! Mandou no travessão! No! juninho arrisca de longe! Como!